Nesta semana, a equipe da TV na telinha fez uma visita ao Rec9, centro de teledramaturgia da Record no Rio e acompanhou com exclusividade uma das gravações iniciais da novela Pecado Mortal, que marcará a estreia do autor Carlos Lombardi na emissora. Pecado Mortal vai contar a história de disputa do poder entre traficantes e bicheiros do Rio de Janeiro nos anos 70. A trama tem previsão de começar a ir ao ar em outubro. Na cena que a TV na telinha acompanhou, estão a atriz Carla Regina, que viverá a stripper Laura Leblon e o ator Guilherme Winter, que dará vida ao psicopata veludo. Vamos lá, atenção. Silêncio, por favor. Estou rodando. Quando quiserem. Gravando. A pancada de novo, só para melhorar a pancada. Atenção. Já faz aquela posição, já testa aí de novo. Faz a mão, faz a mão. Só para... Não, mais baixo, mais baixo. Não, mais baixo. A reta da... Isso aí, perfeito. Atenção. Vou rodar aqui. Vai dessa, tá bom? Estou rodando. Gravando. Vagabunda. Desculpa. Desculpa. Pega, pega de novo aí. Atenção. Sobe aí. Fica nessa posição, só vai agachar e subir aí, tá bom Guilherme? Atenção. Só para pegar o embalo, finge que levou a corrada agora, tá bom? Carlinha, grava. Gravando. Eu sou o menor nesses problemas. Eu só quero sair aqui viva. Eu só quero sair viva e eu vou sair viva. Eu não vou dar ticha. Eu não vou ver foto em delegacia. Eu tenho filho. Eu não tenho filho para criar. Todo mundo tem filho para criar. Mas o meu filho só tem a mim e o pai. Não sei. Não sei. Nem quero saber. Deve estar morto. Nossa, você gostava dele pra cá. Ninguém. Eu pensei que ele ficou de troga, né? Não, 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 não. Abre aí. É ordem do seu Michel. Abre logo. Não tem ninguém. Vamos arrombar. Anda. Eu? 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 Eu não. Eu? 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 Como dá trabalho para uma cena sair perfeita, não é mesmo? Pecado Mortal será toda captada com a câmera Ari Alexa, que é usada em filmes e séries de Hollywood. A Record já havia utilizado tal equipamento em José do Egito, dando um acabamento de cinema na trama. Continue acompanhando. Pelo jeito, Pecado Mortal promete fortes emoções para os telespectadores. A novela substituirá Dona Xepa na faixa das dez. Tchau. 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 Tchau.